Rapaziada, mano do céu, tá vendo esse céu aqui? É sinal que vai chover e repagrejar aqui em Londrina e acabar com tudo, toda a tempestade vai cair nessa cidade aqui. Eu sei que Deus, a chuva é abençoada, mas meu Deus, espera só um minuto que eu preciso buscar gasolina porque na Asaveiro tá lá a chuva. Coronado, ferrou, meu parceiro. O que aconteceu? Mano, Asaveiro. Ó, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Sabe quando eu deixo ela pra secar? Não, quer ver? Mano, não, se liga, eu vou explicar pra vocês. Cadê o Boquinha? Boquinha! Mano, do céu, cadê o Boquinha? Boquinha? Boquinha, vai chover e repagrejar. E, mano, a minha Asaveiro não deixa ali. Você viu que tá lá, né? Vai chover, né? Mano, e você não sabe? Eu tava com medo de chover ontem e eu coloquei a capa. Agora, tá tudo certo. Mas... Não, tipo assim, sabe a gasolina? Sei, calma, vai pisar no cadarço aí, velho. Vai cair, vai cair. Sabe a gasolina? Normalmente ela tem que ficar dentro do carro. No tanque, né? Dentro do tanque. Vem aqui, princesa. Sabe daqui, meu! Tem vergonha de mim. Pode vergonha, mas tá descendo de tudo. Vem aí. Vem cá, que eu vou explicar pra vocês enquanto vai chover. Ó, eu preciso... Eu não quero explicar o que você explica enquanto chove. Não, ó, você não tá entendendo. A minha Asaveiro, ela tava com pouca gasolina dentro do tanque. Não. E como eu deixei, ó, quer ver? Eu deixei ela daquele jeito ali, ó. Ó, eu deixei ela, tipo... Não é querer te desanimar. Eu deixei ela, tipo, assim. Quando chega daquele jeito ali, não é que tem pouca gasolina, é que já acabou. Não, ela acabou. Ela não liga mais, ela não sai do lugar. Aí agora, você vai chamar um guincho. Não, tem que colocar gasolina, burro. Tem que colocar gasolina. Ah, tá, é, mas é fácil. É, tem WD na boca lá que ela liga. Sério? Aham. Quer ligar? Quero. Tá com uma água aqui, velho. Mentira. Mentira, sério? Quero ver se achar um vidrinho de WD aqui. Não, eu acho que tem. Eu acho que vai ter. Mentira que liga. Se bater um WD ali, pega. Não, deixa pra mim. Ah, mentira. Eu vou arrancar a Asaveiro de lá, é agora. Ó, isso aqui é o quê? Mas eu achei uma gasolina. Isso aqui é gasolina, não é não? O que é isso? Isso aqui é gasolina? É óleo? Tem certeza? Isso aqui tanto que parece gasolina? Ela falou que é óleo. E ela tá na cozinha. Eu acho que ela... Eu acho que é óleo mesmo, tá grudando. Você guardou aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu necessito daquele recipiente que usa... Achei. Eu precisava. Onde? Eu achei uma, mas tá sem tampa. Ah, tá. Lá naquele banheiro, lá em cima, que lá tem. Ah, tá. Lá naquele banheiro, lá naquele lá, naquele banheirinho... Ali, vem. Lá dentro tem, eu acho que uns 3, 4 galão lá. Coronado, ali dá aquele banheiro, tem 3, 4 galãozinho lá. Vamos lá, Coronado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar essa menina aqui. Você tá cheio de vergonha. Me dá um beijo aqui. Dá um beijo, Léo. Dá um beijo. Vai, vai, vai. Dá um beijo aqui no tio Léo. Dá um beijo. Dá um beijo aqui. Ah, mano. Ela morre de vergonha de mim. Meu Deus do céu. Que fodeu. Lá em cima, Coronado. Corre, vai chover. Mano, eu tenho que pensar que já acabou com a minha barraca. Agora vai acabar com o meu carro. Ai, meu Deus do céu. Coronado, vê se você acha uma tampa dessa, pelo menos. Você acha... Ah, não. Essa aqui é de que boa. É melhor você pegar o outro galão. Guarda isso aqui lá. Tá cheio de que boa grinta? Não sei. É, e faz o que você quer. É, pelo gosto é de que boa. Ué. Aparecida pelo vento. Pela essa... Pela cara do dia. Vai chover. Olha como que eu calcei aqui, gente. Fechei ela. Ela tão ferrou. Lembra que a gente colocou ela aqui pra secar? Ela secou, ó. Já não tá com mais água. Liga e se for. Liga, liga e se for. Pra ver se é bom, vai. Tá. Vou fazer isso. É que ela não acabou a gasolina toda. Ela é tipo assim, rapaziada. A gasolina foi pra trás, tá ligado? Porque ela tava na reserva. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se ela vai ligar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Autonomia tá zero. Não vai ligar nunca isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô ligando até o parabiso. Ô, boca. Dá uma rodadinha. Ó, tá engetando. Tá vendo? Tá vendo o barulho? Tá. Mais duas? Tira no ar da linha de combustível. Sabe quando acaba? Ele fica com ar. Aí você coloca, ainda fica com ar. Aí faz isso e vai zerar. É que a autonomia mesmo ali, tá mostrando que tá zero, ó. Tá vendo? Vai, vai. Vamos ver. Aê, moleque. Vamos ver agora. Ó, mais um. Agora tá no... A gasolina. E vai acabar a bateria aí. Aí ferrou. E agora? Vamos. Vai rápido antes que chove. Não vai te sabendo? Não, né? Se a gente for empurrando. Vai rápido, vai chover. Ô, e se nós tentar fazer uma manobra radical e colo... Aí, vai saber se ela não sobe. Ali embaixo, ó. E subir de ré? É. Pode até ser que sobe, mas você não vai chegar no poço do mesmo jeito. É mesmo. É melhor ir lá. Você é burro, velho. É, para de ser idiota. Isso aqui é só ligar o carro. Ai, mano. Vamos nessa. Mano, eu preciso muito tirar minha sabedoria daqui, rapaz. Ela não pode chover nela de novo. Se chover nela de novo, vai agalar. Não é verdade? Meu Deus do céu. Hã? Por que eu te levo lá? Como? Você? Você? Não. Deixa quieto. Não vou, não. Você? Ai, meu Deus. Mano, vamos logo antes que chove. Vamos olhar a saveira. Você falou um negócio aqui? Ah. Vai, eu coloquei seis que eu vou responder. Ah, então eu vou correndo. Ah, não vai dar tempo a chuva ali já, ó. Ah, não. Vai rápido. Vem, vai. Vai, Corona. Vamos. Ah, tá chovendo já, meu Deus do céu. Rapaziada, a tempestade levou minha barraca embora. Minhas motos vão ficar na chuva. Deixa eu até guardar meu capacete, porque senão vai manhar tudo. Rapaziada, a gente vai fazer um resgate da saveira dentro de casa. É uma coisa que ela deve acabar da gasolina na rua, só que ela acabou em casa. Nossa, igualzinho. Não, é certo? Mano, se chover nela ali, ó, na rua, vai chover do mesmo jeito. Não pode molhar. Já molhou uma vez, já tô com vontade. E molhou porque eu tava viajando. Essa aqui, rapaziada, vai ser a nova garagem da minha saveira. Até minha garagem ali ficar pronta. Vamos lá? Vamos. Mano. Ah lá, ó que coisa linda aqui, ó. No coberto, meu Deus do céu. Vamos indo. Não joga isso aí não, vai estragar meu banco aí, essas coisas. Aqui não joga de mim. É, vai estragar você. É mais barato. Mano do céu, véi. Vai chover muito, gente. Aqui em Londrina quando chove, não é pouco não, chove muito. E agora é terra acabou e vai comemorar o moleque alto. Chama! Mano do céu, nós já vamos conseguir, rapaziada. Chama! Daquele jeitão. Vai! Chama, 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 chama. De novo, equipamento de tapar meu cabelo. Já me vende, anda, abaixada, vai catucar sem chaveira. Chama, 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 chama. Vou pra um baile de favela pra ter cabelo. Chegamos! Saberam, você vai conseguir, você é salva! Vamos passar aqui. Meus amigos, a gente tem uma missão de resgate. Eu preciso de gasolina nesse recipiente. Achei que ele ia falar, ava! Achei que ele ia querer uma pizza no polo de gasolina. Cala a boca, Coronel, cala a boca, Coronel. Ó, eu preciso de gasolina nesse recipiente, que eu preciso salvar nossa aveira, vai chover, meu Deus do céu. O que que tinha aí dentro? Eu acho que era gasolina. Você acha que tinha pizza aí dentro? Olha a manobra que eu sei fazer, ó. Ó, viu? Ninguém viu, velho. Aí, ó, já colocou um recipiente. Coronado, agora você vai ter que levar esse aí no colo com cuidado, pelo amor de Deus, hein? Aí, daqui a pouco, quando eu volto pra casa, a Porsche tá pegando fogo. Que a gasolina vem da Porsche. Dá esse aqui. Tá, louco. Ó, só enche mais esse aqui. Nós trouxemos três recipientes, mas a gente só vai encher dois, porque meu amigo é burro. Por quê? Vai que você derruba um. Um tá sem tampa? Não, mas vai que vaza. Se uma gasolininha, ó. A gasolininha... Entendeu? Entendi. Entendeu? Vamos deixar no programar, velho. Tá, louco, viado. Vai cair tudo. Olha o tanto de gasolina. Mano, chegar lá, já colocar e já vamos salvar essa vira. Mano, coitada dessa vira, mano. Já tá com cidinho. Não, eu... Vixe, nossa. Eu também tô zoando com a moça. Vou. Dá um pouquinho desse negócio pro meu amigo aqui. Vamos entrar. Coronado, cuidado com esse equipamento ali. Ai, cuidado, mano. Não vira, pelo amor de Deus, velho. Tá ocupado? Não, vai que vaza. Já. Misericórdia. Tá faltando um gelo de coca energética, hein? Tchau. Tchau. Mano do céu, cadê o moço que atendeu nós? Ô, moço, obrigado, hein? Valeu. Bom trabalho pro senhor. Tamo junto. Tamo nessa, rapaziadinha. Mano do céu. Olha como que tá o vento lá fora. Meu Deus do céu, velho. Vai cair um mundo. A tempestade tá vindo. Já pensou no fim? Nem chove, velho. Mano, acho que... Não, mas até de tarde vai chover. Vai chover. Não, tomara que não chova. É. Mas se chover, vocês entenderam, né? Tipo, a gente tá prevenindo... A gente não tá falando nem vai chover. Vai chover, velho. Tá com o cara que vai chover. Mano, vai chover muito, velho. Olha o tempo como que tá pra lá. Essa chuva vai vindo, vai levando. Tudo de luz. Nossa, mano, esse carro é incrível. Eu amo ele. Segura aí, coronado. Não deixa nenhum... Então pode acelerar, idiota. É, vai chamar ele de idiota. Idiota eu sei, idiota. Idiota eu sei, então. Idiota eu sei. Ah, então... Ah, agora você vai ver. Agora você vai ver. Vai, vai. Valeu o carro. Não! Vai brincadeira. É bom mesmo, madeira não. Eu vou até aumentar seu salário esse mês. Ah, então eu vou abrir. Não, eu vou diminuir. Ah, então tá bom, então. Meu Deus do céu, já começou a chover. Começou a chover? Agora. Agora. Viu? Falei que ia chover. Eu falei que ia chover. Você viu onde ele tava? O neném. Ele tava debaixo daquele bairro que espirra água. Claro que pra ele tá chovendo. Ô, Elton, você conseguiu aquela mangueirinha lá pra nós? Pô, esqueci, gente. Aquela mangueira. Qual mangueira? Aquela sua, que você é bem pequena. Aquela mangueira te coloca a gasolina, né, Elton? Meu Deus do céu. Ó, e tá chovendo. Tá chovendo mesmo. Mano, vamos conseguir, rapaziada. Por que você não pega assim, ó? Igual no pica-pau? Igual no pica-pau, mesma coisa. Pronto, né? Vai lá salvar o saveiro. Tá chovendo. Deixa eu a Porsche aberta e vai alagar ela daqui dentro. Não, não vai salvar a Porsche, não, velho. Mano do céu, velho. Deixa eu fechar aqui. O saveiro zerou a gasolina. Zerou, velho. Mas, sabe por que zerou? Deixa eu explicar pra você. Porque ela ficou deitada ali, ó, de ponta cabeça. Ué? Ó, rapaziada. Conseguimos achar a chave do jet ski do Renan. Agora quebrou. Agora quebrou. Mano, aí tá andando de ué. Que já tá terminado. Eu perdi a chave quando achou. Vai, corre, corre, corre. Tá chovendo. Mano, já tá molhando tudo. Hã? Eu tô, não tô. Achei. Ai, meu Deus do céu. Ah, pega a chave ali pra mim, Coronado. Que chave? Do carro? É, porque vai ter que colocar aqui. Mano, tá começando. Olha aqui. Chovendo já. Chuvinha moiada, né? Chuvinha moiadaça. Ixi, como que é isso aqui? Só virar. Agora vira esse. Isso, isso. Vai virar. Tira, tira. Isso. Meu Deus do céu. Vamos colocando. Ó, coloca esse aqui lá dentro. Isso. Vou ensinar você a fazer isso, Coronado. Ah, você quer ensinar o Paranormalidade 10? Deixa eu fazer isso aí. Vai, vai, vai. Você acha que ele sabe fazer isso? Ô, parceira. Eu trabalhei no pós-gasolina, era... Vai botar fogo no cê mesmo, moleque tonto. E agora? Você assopra aí dentro. Aqui? Aí dentro. Vai, assopra. Ai, dá vontade de dar pra na cara dele. Dá vontade de amarra uma pedra no pé dele e jogar lá dentro. Rapaz, você vai chorar. Agora você vai assoprar isso aí. Vai ser assopra. Assopra. Mas tem que ver, dá, né? Aí foi, 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 foi. Ó o clube, clube. Sai pro mesmo. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo. Aí, rapaziada, tá indo, meu Deus. Mano do... Vê, como que pode, né? Isso aqui é ciência. Não faz sentido. Isso aí é gasolina, burro. Mano, tá chovendo já, velho. Tá chovendo, meu Deus. Eu vou comer até o tal. Parece que tem uma bomba aqui, né? Vê, é incrível o que eu fiz isso aqui. Olha aí, é demais. Jesus. Ô, sugou tudo. Tá logo viável. Vai, ô, tá chovendo. Vai, é só pra esse aí agora. Só pra esse aí. Não, se o boquinho assoprar, vai vazar a gasolina. Tamanho de boca também. Mano, tá chovendo muito, velho. Não tá ainda, não é? Tá isso. Tá cuspindo tudo na coisa. Vai virar água com gasolina. É só uma sopra aí. Meu Deus do céu, vai cair. É, mas vocês tem que agir pra cima, o bagulão não é. Tem que ficar assim. Tá chovendo muito, gente. Tá, então. Sopra mais. Ah, eu vou ter que ensinar esse cara mesmo. Pai. Pelo amor de Deus. Aí tá bom já. Aí solta. Já soprei de longe, mas que foi. Não precisa ser de perto. Agora tá indo. Tá indo? Tá fazendo glúbe pro glúbe? E agora? É aí mesmo. Cuidado, velho. Aí não. Aí não? Eu acho que você tem que assoprar só um pouquinho. Tipo, você vai só... Não, não é. Tem que assoprar até o líquido subir. Aí deu. Deu, deu, deu. Deu! Tá frouxo aí, hein? Sai, cachorro. Sai, cachorro. Vila, assim. Mano, agora foi, hein? Vai cair a mangueira daqui. Dá um pouquinho de outro pra fora também. Vai lá pra carinha. Ai, meu Deus. Você não é que acredita que a gente vai conseguir tirar a saveira daqui, mano? E colocar lá pra cima, rapaziada. Fica aí, tá lá indo fora, velho. Ó, Sky, vem pra cá. O que que é isso que tá fazendo lá no rio, mano? Ó, vamos ver, vamos ver. Vai, vem. Agora você vai tirar? Guarda o galão, viu? É, guarda o galão e guarda... E guarda esse equipamento chamado mangueira. É, você acha que vai jogar tudo fora? Mano do céu. Será que agora vai bater, vai pegar? Bateu, pegou. Que nem AIDS. Ai, meu Deus do céu. Vai, menina. Vai, fecha, fecha. Vamos ver se vai funcionar, rapaziada. Ô, Coronado, depois que eu sair com um pouquinho pra frente com o carro, você tira aqueles tijolos de baixo? Por favor. Anda louco, moleque. Para de ficar brigando comigo. Eu tô gravando um vídeo. A gente tem que ser amigo. Pegou! Pegou! É treta! Pegou, moleque. Ligou, mano. Sabe o que era o problema? Gasolina mesmo, velho. Tem que ganhar pra CC. Você tá louco, moleque. Cicote, pegou. Segura aí, rapaziada. Fica paradinho aí que agora eu vou andar. Meu Deus do céu. Não tô andando. Mano, segura aí, rapaziada, que agora... Agora choveu, agora o carro vai patinar no meu lugar. Vai patinar não. Ah, o barulho que fez. Vai. Vixe. Vixe. Não, grava tudo aí de fora. Ah, não acredito, mano. E aqui de fora tá legal. Faz de novo. Oh. Ah, moleque, gordo. Drift. Daqui a pouco vai explodir o pneu. Ah, não, mano. É muito azar. Pode ser burro. Dá uma resinha, depois salve de volta. Como corre se o tijolo tá atrás que pode você tirar? Putz, passa em cima dele. Como? O tijolo é desse tamanho. Tira desse lado, pelo menos, então. Corre. Ô, tá louco. É sério? Não, preciso tirar. É sério. Tira lá. Como? Com a mão. Você pega e tira. Eu vou passar em cima da minha mão. Eu vou usar essa mão aqui hoje, viado. Vai envelopar. A direita. Vai logo, tira lá. Ô, meu Deus do céu. Tá, pô. Isso aqui não é tijolo, é um prédio. Pera aí. Tô com medo. Ah, não sai. Saiu. Agora muda ré. Isso aqui não é tijolo, é um isopor, viado? Muda ré. Agora, pra frente. Chegamos lá, sim, nunca mais. Vai, moleque doido. Chama, filho. Delis, delis. Ah, guarda galão. Guarda galão, cara. Cadê o céu? E agora? O que que você vai fazer? Mas não, ele tá indo. Vai guardar só mesmo pro outro lado. Ah, vai por lá? Então, pera aí. Tinha entrado desse lado aqui. Ih, fechado. Ih, ih. Ih, ali no meio mesmo. Aí, ó. Cara, burro. Vai, 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 vai. Uma angustia que mule. Delis, delis. Chama, filho. Chama. Chama, cheguei daquele jeitão de ré. Arréia? Arréia. Só que eu não tô enxergando nada. Então, por que se eu bater a visita? Ué? Por que se eu bater a visita? Toma aí, então. Pode ir, pode ir. Que vai estacionando na nova, nova garagem. Pô, essa garagem aqui é délice. É? Aqui pode chover que não agala. Pode ver. Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Deu! Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Pó, vim. Olha, nossa senhora. Deu com a boca o carro, ué. Pó, vim. Bateu o rabicho lá embaixo. Você é... Você veio de propósito, né, mano? Pó, mas não, você é muito burro. O quê? Eu falei bovinho, mas era para você vir devagarzinho. Você veio assim, ó. Ué, eu falei, não tô vendo. Você falou bovinho, bovinho, bovinho. Pó, vim. Pó, vim. Aqui é a dele. Deixa eu ver esse jeitão. Olha isso aqui, mano. Mano, ficou muito bom aqui. Aqui, ó, pode chover. Coloquei ela de ré para se a chuva não vinde assim, ó. Tá ligado? Joga a rapaziada. Então vai. Vem, rapaziada. Ui, que susto. Eu vou ter que jogar. Meus amigos, e aqui estão? Está, mano, a Saveiro. Do lado do Maveco e do Renato, que também não pode tomar chuva. O motorzão é para fora aqui, então... Vai fechar a janela. É, fecha a janela. Senão não adianta nada. Não vai que chove para dentro ainda. Oxe. Você ligou o... Você ligou o sol? Não. Você ligou o ar... O que aconteceu? Fez um... Ah, estava ligado? Então, mano, é isso, rapaziada. Conseguimos salvar a Saveiro a tempo da grande tempestade que vai acontecer aqui no... Pode chover? Pode chover. É. Eu falei pode chover, mas eu estou tentando lembrar se pode chover mesmo. Pode. Agora, mano... É, está tudo certo, ó. Minhas motos estão ali, minha barraca vai vir, minha garagem... E é isso. Coronado? Valeu. Salvamos a Saveiro. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte, mano. Vou postar esse vídeo hoje para vocês. Que dia é hoje? Hoje é exatamente 10. Segunda-feira, dia 10 de janeiro. Eu vou postar esse vídeo hoje à tarde para vocês. Para você ver a correria que foi hoje de manhã. Agora são... Que horas? Agora são 1h50. Então, lá para umas 6h da tarde eu posto esse vídeo para vocês. Vocês vão ver a correria que foi. Ela é fácil ter feito uma live. É? Gravou, já postou. Mano do céu, que correria. Vocês viram o trampo que deu? Teve que ir lá buscar gasolina. Assim que parar de chover e der para sair com a Saveiro, a gente vai gravar o... Rolê. O rolê, o Mandelão. É desde o ano passado que nós estamos gravando a gente. 10 dias. Nossa, o ano passado faz 10 dias. É, mas é ano passado. É verdade, mano. Ó, a gente precisa dar um rolê com ela. Fazer um... Tipo um rolêzão mesmo, tá ligado? Bagulho louco, gente. É... Colocou as cabelas palmas, assim. E eu vou até chamar a Nath para ela ficar vendo essas coisas. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você curtiu, mano, deixa o like. Mano, deixa nos comentários aí se você gosta de vídeo que é assim gravado e já postado. Parece que vocês estão assistindo em tempo real. Eu acho mais da hora, sim, tá ligado? Eu vou tentar fazer isso mais. Tipo, gravar e já postar. Porque, mano, eu fiquei uma semana com o vídeo adiantado, mano. E fui viajar. É tão ruim. Eu fiquei muito tempo sem gravar. Fica perdido, né? É, mano. Quando você grava vídeo e deixa pra postar depois, aí parece que você não tá no mesmo dia que o vídeo. Aí parece que você já fez faz tempo. Mas assim é legal. Se você gostar, deixa o like, deixa nos comentários. Demorou? Então é isso. Valeu, falou. Que que é? Fui. O vídeo é seu. Ah, então quem você vê? Fui. 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 E aí